Nós o vemos pregando a palavra, mas o Senhor vê o tempo que gastou preparando a mensagem. Nós o vemos partindo o pão e orando pelo vinho, mas o Senhor vê suas incessantes orações pelos ausentes. Nós o vemos orando pelos doentes da alma e do corpo, mas o Senhor vê suas visitas a cada um deles. Nós o vemos manejando o cajado da exortação dos cultos, mas o Senhor o vê lutando contra os lobos que rodeiam o rebanho. Nós o vemos conclamando o povo a contribuir, mas o Senhor o vê preocupado em honrar todos os compromissos. Nós o vemos à frente de uma grande multidão, mas só Deus viu toda a preparação que o trouxe até aqui. Que neste dia possamos ver os nossos pastores com os mesmos olhos que o Senhor os vê. Dia 9 de junho, Dia do Pastor, uma homenagem Rede Brasil.